Osso, eu desde cedo eu tive uma vivência onde a espiritualidade fez presente na minha vida. Meu avô, vindo de Okinawa, ele era uma pessoa que se preocupava muito com a vida das pessoas. Então ele seguia uma tradição já secular da família, onde ele usava a capacidade de cura, isso mesmo. Meu avô, ele quase que foi um médico aqui na colônia japonesa, aqui na UANA, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque ele atuava com a acupuntura e outras técnicas da medicina oriental. Por exemplo, a sangria. Eu, por exemplo, meus irmãos, nós, por muitas vezes a gente teve que passar por sangria, para, por exemplo, abaixar a febre. Como que ele fazia essa sangria? Ele pegava uma gilete e fazia uns cortezinhos na altura da escapa. E ali, então, saía um pouco de sangue. E interessante, né? Que quando a gente está com febre, o sangue, ele fica grosso, bem escuro, né? Então, essa era a alternativa, né? Que quando eu tinha febre, gripe, né? Eu já sabia que ia entrar na sangria, né? Então era complicado, né? Mas era muito eficaz, né? Ao invés de medicamento, a sangria para baixar a febre. E outras técnicas alternativas que ele usava, como a ventosa, né? Sutsão. Mocha, né? Mocha-bustão, né? Aquela varinha verde, né? Em que se queima uma erva nos pontos do corpo, né? Nos meridianos, para ativar a circulação da energia aqui. E meu avô benzia, né? Ele benzia. Eu lembro que muita gente ia com cobreiro, né? Aquela ferida, né? Que começava a tomar conta do corpo, né? E ficava aquela coisa feia, aquela casca, né? Pus e tal. E o meu avô chegava, pegava um chumaço de algodão, mergulhava na tinta de caneta tinteiro, muito usado na época. Circundava, né? Onde estava a ferida. Muitas vezes, todo o peito ou as costas, né? O abdômen da pessoa estava tomado. Então, ele fazia um risco, né? Em torno dessa ferida. E essa ferida parava de expandir, né? Aí ela ia retraindo e ia secando, né? E outra benzeção que meu avô fazia era das alergias, né? Eu lembro que quando eu tinha aquelas crises de urticária, né? Ele benzia, né? Enfim, era uma pessoa que tinha um dom da cura. Então, eu cresci muito nesse ambiente. Ia muita gente na minha casa, né? E ele não cobrava nada, né? Ele não aceitava que pagasse. Então, ele ganhava muita roupa, né? Muita calça, muita camisa. As pessoas davam a ele. E a espiritualidade, isso no dia a dia. E depois, no Karatê. Eu fui descobrir a espiritualidade no Karatê quando, então, eu me encontrei, sensei Sagar e passei a treinar com ele. A sua casa, né? Que era o dojo no fundo. Onde o dojo funcionava no fundo. Era cheio de pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui treinar, eu vi muitas pessoas morando no fundo, né? Tinha lá umas divisórias, né? No fundo. E havia beliches, né? E algumas pessoas morando que não era Karatê. Aí, um dia, passou um tempo, ganhei amizade da sua esposa, a dona Luísa. Eu perguntei quem eram aquelas pessoas, né? Aí, ela explicou que eram pessoas que, naquele momento, a pedido de amigos, né? Pessoas que passavam por uma fase muito difícil na vida. Alguns com depressão, né? Problema de alcoolismo, até droga, né? Então, pediam para que ele fosse lá para o dojo, para a casa do Sensei Sagada, e ficasse lá até se recuperar. Não eram Karatê, que nem eram conhecidos do casal, né? Aí, eu percebi, né? Esse altruísmo, né? E, realmente, o Sensei Sagada era uma pessoa muito altruísta, né? Ele vivia muito, né? Focado nessa questão da evolução da humanidade, né? E, então, aí eu descobri a espiritualidade também, né? No meio do Karatê. Então, a essência da espiritualidade, que eu percebi, é ajudar o próximo. Ajudar o próximo. Tanto meu avô, como o Sensei Sagada, eram pessoas que viviam, né? Para o bem do semelhante. Então, eu vejo que, se falamos em espiritualidade no Karatê, é preciso que estejamos atentos em relação às nossas atitudes. E, tanto meu avô, como o Sensei, eu percebiam que eram pessoas que tinham uma personalidade forte, mas, ao mesmo tempo, eram pessoas gentis. Sensei, ou até hoje, quando eu vou a algum lugar, as pessoas lembram do Sensei como um verdadeiro gentleman, né? Um cavalheiro, né? O Sensei tinha uma educação fantástica, né? Sempre respeitoso com as pessoas, né? Meu avô, também, não diferente. Ele sempre procurava ajudar as pessoas, né? Promovendo a cura. E, eu não aprendi nada com meu avô. Talvez, não é o meu dom. Mas, eu sigo nessa linhagem, né? Digamos assim, do meu avô, no sentido de proporcionar, né? No que eu faço, que é o Karatê, né? Influenciado muito pelo Sensei Sagara, através do Karatê, eu poder deixar algo para a humanidade. E, seguindo o exemplo dos dois, né? Eu falo da importância, da humildade, do respeito, da generosidade, da gentileza, da cortesia, né? Como algo que devemos cultivar como Karatê. Tá? Se não, vamos continuar sendo apenas lutadores, né? Praticantes de luta, né? Jitsu, né? Precisamos perceber o Do, né? O caminho. O caminho espiritual no Karatê. Aprender a ouvir, através do exemplo, tentar mudar as pessoas. Não através da bravata, da gritaria. É isso, gente. Espiritualidade no Karatê Do. É buscar eficiência técnica, mas ser uma pessoa em harmonia consigo mesma, em harmonia com os semelhantes, em harmonia com a totalidade que existe. Assim eu vejo, né? A tridimensionalidade. A prática da eficiência técnica, saúde do corpo, eficiência também como ser humano, com alto controle, e essa espiritualidade, né? Que permite com que a gente tenha conexão com tudo que existe. E quero aproveitar que nos dias 25, 27 e 29 estarei realizando as aulas do Semana Katar 360 Graus, onde eu vou estar compartilhando com vocês detalhes que podem ajudar muito na prática do Karatê Do e no aperfeiçoamento do Katar, ok? Veja aí todas as informações, né? No texto que acompanha esse vídeo, ok? Ouça!